A tarde desta quinta-feira foi animada pelo Arraiá da Família Propac CDCA, com uma grande festa julina que reuniu os atendidos pelo Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, pelo Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, o CDCA, pelo Clube da Amizade e pelo Ar São Vicente de Paula. Foi muita emoção para nós, o grupo e as coordenadoras, junto com a nossa coordenadora geral, a Cristiane, a gente programou esse evento e para eles está sendo uma emoção tremenda, a gente está vindo a caráter, você pode estar vendo que muitas pessoas estão já vestidas e trouxeram os netinhos, é uma novidade tremenda, estão amando. A festa contou com muito arroz doce, pé de moleque, paçoquinha, cachorro quente e o principal, a animação do público de todas as idades. Compartilhar com todos, todas as pessoas, são pessoas maravilhosas, não é nem amigos, são parentes nossos que participamos aqui, grandes amizades, pessoas diferentes, boas, é uma quadrilha maravilhosa. Muito bom, nossa, estou adorando, o ano passado eu fui noiva, esse ano eu cansei de ser noiva, eu quero ser o noivo porque eu amei a Eliane, a hora que eu olhei nela, é ela mesmo que eu quero. A importância da realização desse evento é mais uma vez destacar a importância do trabalho coletivo, onde nós unimos todos os setores da prefeitura, juntamente com o CDCA, os CRAS, a SEAD, demonstrando assim para a comunidade que todo o nosso trabalho tem o mesmo objetivo, que é o fortalecimento do serviço público para a comunidade.